A entrega da nova ambulância ocorreu na frente do Palácio 8 de agosto, sede da Câmara Municipal. A ação contou com presenças do presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, do prefeito Jorge Seba, demais vereadores, secretários municipais, colaboradores da Câmara e a imprensa. Segundo o prefeito, trata-se de um veículo adequado para o transporte de pacientes, equipado com duas macas. Queria agradecer também o gesto da Câmara Municipal, porque ela nos devolveu um recurso que daria para comprar uma ambulância. Nós juntamos com o nosso da prefeitura, fizemos uma licitação de duas ambulâncias. A primeira já foi entregue, essa que está aqui já vai estar à disposição do município para a frota de transporte. É importantíssimo que a gente tenha, não só dentro dos serviços de saúde, não só a unidade de saúde preparada, das pessoas que ali trabalham, os remédios, as consultas, os exames, mas também tenhamos um transporte adequado. Isso vem ao nosso encontro. E aqui fica o meu registro de, mais uma vez, o agradecimento à Câmara Municipal, a todos os vereadores que se esforçaram e o presidente da Câmara, o Serginho, nos disse, se puder aplique em saúde. A nossa secretária da Saúde já disse para a gente, é a ambulância. E aqui está. A ambulância foi adquirida com recursos devolvidos pela Câmara Municipal para a Prefeitura, referentes à economia feita por colaboradores do Legislativo e vereadores no exercício de 2021. O presidente da Câmara, o vereador Serginho da Farmácia, destacou que ações como esta mostram como Votupuranga é uma cidade diferenciada. Segundo ele, executivo e legislativo são poderes independentes, mas que tem como objetivo trazer melhorias para toda a população. Eu acho que é um momento histórico para nós, Câmara Municipal, eu no papel de presidente e demais todos os vereadores. Isso aqui é um sinal de economia. Durante todo esse período, nós conseguimos economia em termos de viagens, em termos de compras, de licitações e com essa economia a gente está ajudando esse presente para a nossa população. Nós, no dia a dia, a gente é muito cobrado pelo transporte, talvez um pouco sucateado, então a gente precisa de novas ambulâncias, pela qual a Câmara Fazenda a sua parte, o Executivo também, foi a questão de duas, e em breve teremos até ainda mais, eu tenho certeza disso, que a gente pensa na população e pensa na saúde de Votupuranga. Obrigado. 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 Obrigado.